O professor, cantor e administrador Roselei Luiz Angste de São Miguel do Oeste foi o primeiro palestrante da tarde. Ele fez uma palestra show que empolgou o público com músicas, humor e imagens em telão. Recursos que o palestrante utiliza para dar a receita dele de sucesso na política e em todos os setores da vida. Se houver felicidade, que está principalmente em fazermos as outras pessoas felizes, e se houver fé, ninguém segura. Fé como energia positiva para conquistarmos nossos planos e nossos sonhos. A jornalista e coach, Laine Valgas, ensinou o que a mulher gestora deve fazer para aumentar a autoestima. A gente foi ensinado a olhar muito para fora, o que eu acho muito bacana, mas a contrapartida é fundamental, que você se conheça primeiro, se valorize, se perdoe, se acolha para encontrar o seu lugar no mundo, entender que você tem missão aqui, e aí você se resgata e dá o melhor que tem para o outro, não metade de si para o outro. O encontro de mulheres parlamentares de Santa Catarina reúne vereadoras e assessoras parlamentares de todo o Estado. Ao todo, são seis palestras que também incluem temas como o parlamento municipal e a responsabilidade do cargo de vereadora. Para as participantes, é uma oportunidade de adquirir mais motivação e conhecimento. Acredito muito em espaços como este para um fortalecimento, para um empoderamento. A mulher tem que se impor mais. A mulher, quando começa uma coisa, a mulher vai até o fim, entendeu? Então, a mulher é muito perseverante, a mulher é muito comprometida com a sua família, então é comprometida com o seu eleitor, com o seu município. É muito importante a gente estar nesses eventos, até para trocar experiências, os nossos municípios quase todos enfrentam uma realidade muito parecida, mas a troca de experiência com cada vereadora, cada participante, isso ajuda muito no nosso dia a dia como vereadora nas nossas cidades.